Opa, aqui é o Marcos Eduardo e olha só o primeiro link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que trabalha sem cobrar licença de uso, isso é legal pra caramba porque você paga apenas uma porcentagem do seu lucro se você não tem lucro, os caras também não ganham dinheiro então eu vejo que isso daí é uma oportunidade extremamente justa de trabalho então caso você queira conhecer, acessa aí porque esse primeiro link é um tutorial completo então vamos aí agora ao resumo das notícias Data de pagamento aos usuários da MTGOX está se aproximando o Bitcoin enfrentará problemas? então o que o pessoal está pensando? essa foi a primeira corretora de criptomoedas do mundo, pelo menos a primeira grande corretora ela era mais relevante em um determinado período da história só que ela faliu, ela quebrou, ela sofreu um grande hack, teve um problema gigantesco e um monte de gente ficou com a grana presa parte dessa grana foi recuperada e agora as pessoas vão começar a receber o seu dinheiro e o que muita gente está falando é agora que o Bitcoin vale muito, ele está muito vale bem mais do que naquela época que a corretora quebrou o pessoal vai começar a despejar isso aí no mercado só que é claro, mesmo que metade das pessoas despejem isso aí no mercado eu penso que ainda assim a gente não vai ter uma corrida para uma possível desvalorização por conta disso eu acredito que o volume não vai impactar tanto assim a ponto da gente ver uma outra queda de 60% uma queda de 50% eu vejo que a gente pode enfrentar em um candlezinho mais mais avantajado mas não vai ser nada assim avassalador que vai ficar marcado na história do Bitcoin não sei né claro, é só uma suposição minha vamos ver o que dá dólar vai morrer e Bitcoin vai chegar a 120 mil dólares diz autor do livro Pai Rico, Pai Pobre então esse livro aí eu não cheguei a ler muita gente fala bem pra caramba ele inclusive estava na minha está na minha lista ainda né de leitura só que eu meio que desanimei um pouco do Robert Kiyosaki depois que eu acabei vendo esse vídeo aqui do Dinheiro Com Você do William Ribeiro meu ídolo é uma fraude tá então mostra assim que não sei se é só a idade se é a idade ou o que é mas o Robert Kiyosaki eu não vou dizer que ele era uma referência pra mim porque eu nunca cheguei a ler o livro dele embora já tenha absorvido várias frases apontadas por ele várias ideias e várias pessoas que eu sigo citam ele o tempo todo o que o William Ribeiro falou é verdade né ele tá o tempo todo aí dando previsões catastróficas que quase nunca se concretizam então já é um pouco acaba ficando difícil né a gente dar credibilidade pro que ele fala né então eu não sei tô com o pé atrás em relação ao Robert Kiyosaki porque já faz tempo aí que ele tá falando que o Bitcoin vai estourar e eu também acredito que vai estourar só que né não sei eu não sei mais o que pensar a respeito dele Binance vai remover seis pares de negociação com a stablecoin BUSD BUSD né então a gente sabe que lá nos Estados Unidos a Paxos que emite a BUSD para Binance ela foi proibida de continuar a emissão e a corretora tem uma determinada data e não sei se 2024 2025 que ela não vai mais poder ter em circulação BUSD então a tendência é que essa moeda venha diminuir bastante no resto do mundo ainda vai ter BUSD ainda pode ter aliás ainda vai funcionar só que perder o mercado norte-americano já é um golpe muito duro para Binance pode ser que ela juridicamente falando depois ela consiga recuperar mas o BUSD já tá diminuindo os volumes já estão caindo cada vez mais as pessoas estão perdendo interesse porque é melhor do ponto de vista para algumas pessoas né trabalhar com SDT, USDC, TUSD e por aí vai né e daí os pares exatos que serão removidos são o API3, BLZ, GHST, NEXO, STPT e WIN tá que é o WIN, WINK LINK então esses pares aí serão removidos da exchange internacional não só da norte-americana após perder 147 milhões na FTX, Tom Brad vira estrela em evento de investimento no Brasil cara, o brasileiro é bom pra cacete mano putz grila né eu vi uma frase não é uma frase né vi um contexto né o Pablo Marçal falando esses dias e tenho que confessar que ele disse a verdade né se você fala de Deus beleza, eu tenho fé, eu confio, eu acredito tá escrito na bíblia, eu acredito trata-se de fé né não vou dizer que fé não se discute pode se discute também mas fé dá pra entender né dá pra você respeitar agora todo o resto né em Deus você confia todo o resto mostre-me resultados então o jovem gafanhoto aqui o Tom Brad ele especificamente teve um erro que foi FTX e todo o resto ele fez investimentos gigantescos que lhe trouxeram grande renda ou será que o cara não tem um histórico muito bom né só essa perda aí de 147 milhões na FTX já é algo bem negativo pra imagem dele mas é aquela coisa né as pessoas aqui no o brasileiro enfim ele tem uma memória bem curta ele tem um histórico né ou seja